Se eu for como visto trabalhista para os Estados Unidos e for demitido, tenho um prazo para voltar para o Brasil ou posso arrumar um outro emprego nos Estados Unidos? Ah, isso aí já a gente fez. É, mas é legal reforçar que o EB2, ele já te dá uma permissão de residência, ou seja, o green card. Só que estão falando diferente. Então você não tem esse problema, o problema é ter dinheiro para permanecer. Ninguém vai pedir para você voltar, porque você adquiriu esse dinheiro, esse direito de permanência. Agora, quando você vai como visto temporário, então assim, eu vou com visto temporário. É um contrato de três anos. Acabou o contrato, eu tenho que voltar. Só que antes de acabar o contrato, o que as pessoas fazem? Elas fazem a aplicação para outros empregos. E se ela é qualificada, o risco é muito baixo dela não conseguir. Tem muita vaga de emprego, muita vaga. Tem vaga para as pessoas não qualificadas, porque o americano não quer fazer o trabalho de... Dizem, inclusive, tem um estado aí, lá nos Estados Unidos, que o brasileiro chega lá, eles não vão procurar o emprego, o emprego vem até eles. De quê? Garçom, construção, limpador de carro, tudo isso. Tudo que o americano não quer fazer. Então, assim, a chance de a pessoa ficar desempregada lá para trabalho de entrada é quase nula. Só se ela não quiser. Mas se acontecer de ela não conseguir emprego de jeito nenhum, né? E ela não vai ficar ilegal, sim, ela tem que voltar. Mas eu acho muito difícil. Tem poucas histórias sobre isso. Eu vejo histórias de pessoas, Stephanie, que desistiu da América. Sério? É, desistiu porque está muito bem, já criou um patrimônio, não quer mais ficar lá. Aquela doideira, né? Fica longe da família. Ah, entendi. Comida, aquelas porções. Porque nos Estados Unidos não é qualidade, é quantidade. Quantidade. Porção de comida, tudo exagerado. Ele quer um arroz e um feijão de qualidade, quer estar junto da família e tem grana. Então, ele desistiu. Entendi. Ou daquela pessoa que não aguenta mais, só trabalhar para viver. Tá. Por quê? Aqui no Brasil, a gente trabalha para viver também. Mas está do lado da família, tem o futebol. É. Tem os amigos. Tem a música, o carro da pavô é que passa. É, verdade. É. Então, você está trabalhando só para viver, mas lá não é assim. Você fica muito isolado e você acaba desistindo da América. Aí você volta. Então, a pessoa só trabalha aquele período, não foi bom para ela, principalmente porque é emprego de entrada, ela não tem sobra. Ela ganha e paga a conta. Entendi. Então, ela não se diverte, ela só trabalha. Tinha uma hora que não aguenta mais, vem embora. É. Nossa, que... Não sobra nada, né? É, então. Sofrido. É, falando em dinheiro. É, que nem no Brasil, às vezes, né? É. É, mas aí você tem um fator que você não está sozinho. É, não está sozinho. E a língua também, não sei, às vezes a pessoa não fala o inglês tão bom. Não, eu conheci uma pessoa bem-sucedida lá, que já tem 30 anos nos Estados Unidos. Ela não falou uma palavra em inglês. Só o básico do básico, mas ela não... Nossa, mas morando lá? Mora e tem grana. E está tudo certo. Então, é por isso que não fala inglês. É. É, não precisa. Dizem que, e é verdade, se você for para hoje, para Orlando, literalmente você não precisa falar inglês, zero. É, gente. Mercado, todos os serviços... O pessoal fala espanhol lá também. Não, todos os serviços tem brasileiro prestando. Donos. Então, quer dizer o quê? Que você... Fala português. Não precisa. Não precisa. Então, você tem que se esforçar muito para estudar inglês lá, para não fugir do brasileiro. Estudar inglês mesmo e ficar no idioma inglês, porque senão você vai acabar falando português. Olha só. Mas é um lugar maravilhoso. A Flórida é... Nossa, é lindo. Nossa, muito bom. Final de semana você vai descer lá para o Miami, naquelas praias maravilhosas que tem por lá. Muito maravilhoso. Tendo grana mesmo. Você aproveita muito. Exato. Tendo grana mesmo. Tendo grana mesmo.